Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. E hoje nós iremos fazer uma grande revisão de atividades, mas para isso, pegue seu livro, abra na página 73. Crianças, na página 73, nós temos uma excelente atividade de leitura. Então, o que você vai fazer? Você vai ler cada nome, cada nome tem um número. Quando você fizer a leitura, você vai colocar o número no bichinho correspondente, ok? Então, leia o nome. Por exemplo, o número 1 é a RAPOSA. Lembra do dedinho que eu ensinei na sala de aula? RAPOSA. Leia com atenção, fala o nome das letrinhas para formar as palavras. RAPOSA. Então, lá na RAPOSA você vai colocar o número 1. E assim, em sequência, sucessivamente. Já na página 74, lembra daquela atividade de descobrir novas palavras? O que você vai fazer? Escreva abaixo as letras indicadas, a letra anterior a elas no alfabeto. Ou seja, a letra que vem antes. Então, o que você vai fazer? Você pode estar pegando essa ficha, que quase todos vocês têm, né? Acredito que todos têm essa ficha agora. Quem não tiver, ela está disponível aqui na escola, na coordenação. E aí, o que você vai fazer? Vai observar qual é a letra que vem antes da outra letrinha para poder fazer essa atividade. Então, você pode usar a ficha. E vai formar as palavras. Então, aí você vai descobrir três palavras. Lembrando que... Aí ficou um pouco confuso. Na última palavra, qual é a letra que vem antes da letra A? Então, pela lógica, é a letra Z. Então, você vai colocar aí, antes da letra A, vem a letra Z. Como que eu consegui realizar esse pensamento? Eu pensei que as letrinhas do alfabeto estavam brincando de cantigas de roda. E aí, eu imaginei quem daria a mão para a letrinha A lá no final da fila. E aí, veio a letra Z, né? E realmente, a letra Z é que vai formar a palavra correta. No exercício número três, é para você olhar o desenho do raio e da barraca. Vai colorir as letras que formam a palavra raio e vai escrever utilizando a letra cursiva. Logo em seguida, a palavra barraca, certo? Raio é uma palavra que começa com a letra R e o R tem o som forte no início da palavra. E barraca é uma palavra escrita com dois R's. Os R's estão entre as vogais e aí, como tem dois R's, eles têm o som forte. Estudamos sobre isso. Na página 75, nós temos um exercício que já fizemos nas atividades do livro de caligrafia. Então, que suspeito tem uma sílaba intrusa nas palavras abaixo? Risque a sílaba intrusa e escreva a palavra corretamente. Nós temos o exemplo aí da cegonha, que a palavra intrusa é o C. Então, você vai riscar a palavra, a sílaba intrusa e vai escrever a palavra corretamente. Assim como o nome da cigarra, do girassol e da gelatina. Número 5. Você vai escrever o nome das palavras, o nome das imagens desembaralhando as letras. Você vai formar os nomes celular, pasta, mosquito e anzol. E a última atividade de hoje, na página 76. O que você vai fazer? Ligue as partes que formam a mesma imagem e escreva o nome de cada uma delas. Nós temos aí a hélice, a mochila, o golfinho e a toalha. Lembrando do uso da letra H. Nós iremos revisar o H no início, o CH, o NH e o LH. E por último, exercício número 7. Junte as imagens iguais para formar palavras. Então, você vai juntar, por exemplo, o rostinho que está dando uma piscadinha. Está escrito RECEITA. Então, você vai lá no tracinho e vai escrever RECEITA. Os outros três você vai tentar organizar as sílabas e descobrir qual é a palavra. Então, criança, hoje a nossa videoaula fica por aqui. Realize as atividades com sucesso. Tire foto e envie para o WhatsApp da FAM. Um grande beijo e até a próxima.